A unidade 1, o tema dessa unidade é sustentabilidade, o título é você sabe o que é sustentabilidade? No mundo atual, sustentabilidade é uma palavra presente em várias áreas do segmento do conhecimento humano e que muitas vezes a gente trata o tema sustentabilidade sem entender corretamente essa palavra. O termo sustentabilidade é um termo cunhado na Alemanha do fim do século XVIII, em que um alemão, Hans Carl von Karlovitz, ele era o superintendente da região da Alemanha em que era envolvido na produção vegetal. Então a Alemanha naquele período, ela tinha campos de produção de alimentos e ela dependia principalmente do produto das suas florestas, da madeira, para a produção de carvão, para escoramento das minas de carvão, para a produção de energia e para a produção do aquecimento de suas casas. A Alemanha é um país em que tem um inverno rigoroso. Nesse período, a madeira começou a acabar e Karlovitz começou a perceber que se a exploração das florestas continuasse da forma que estavam, essa madeira iria terminar e as próximas gerações não teriam como utilizar a madeira porque não haveria mais floresta. Então Karlovitz desenvolveu a ideia de que era necessário que as florestas fossem sempre que exploradas, replantadas ou reconduzidas para que garantisse que a geração atual e a geração futura tivesse acesso a esses recursos. Então aí gera-se a ideia de sustentabilidade, ou seja, é garantir que a geração atual use os recursos e que a geração futura também tenha acesso a esses recursos. Então desta ideia de sustentabilidade surge o desenvolvimento sustentável, que é um desenvolvimento que garante às gerações futuras acesso aos recursos da mesma forma que a nossa geração tem. Isso é muito importante porque durante muitos anos vários recursos, principalmente recursos naturais, foram considerados como recursos infinitos, como os recursos florestais, como a água. Então isso hoje tem se mostrado ser uma falsa verdade, em que a preocupação com esses recursos, elas são importantes de modo que a nossa própria geração possa sobreviver sem causar um impacto que impeça que nossos filhos, nossos netos continuem vivendo aqui nesse planeta. Então, pessoal, o mundo, principalmente após a Revolução Industrial, começou a utilizar cada vez mais os recursos ambientais, cada vez mais utilizando minérios, utilizando madeira, utilizando os recursos de solo, recursos de água. E isso foram feitos em vários ciclos. Primeiro no ciclo da Revolução Industrial, posteriormente com a Revolução Agronômica, também conhecida como Revolução Verde, e por último agora com a Revolução Tecnológica, que está presente nos dias que nós vivemos. O que que acontece? Principalmente a partir da década de 1970, alguns segmentos da sociedade, entre eles a Organização das Nações Unidas, começou a preocupar muito com a forma como o ser humano atuava sobre o meio ambiente. Então, começou a desenvolver uma série de estudos, de encontros, em que o primeiro foi a Reunião de Estocolmo em 1972, para discutir os aspectos ambientais e a influência do ser humano sobre estes e o segmento na vida do planeta Terra. Então, a partir disso, foi uma série de eventos que culminou com, em 1992, o encontro no Rio de Janeiro, conhecido como a Eco 92, ou a Rio 1992, em que governantes de mais de 100 nações reuniram-se para discutir os aspectos ambientais e as questões envolvendo sustentabilidade e como ter um desenvolvimento sustentável da raça humana na Terra. Então, a partir deste evento, as ideias de desenvolvimento sustentável começaram a ser amplamente divulgadas. Então, veja, é um período muito curto, né? 1992. A partir dessa data, começou a ser discutido, em vários setores da sociedade, a questão do desenvolvimento sustentável. E essa ideia começou, então, a ser disseminada para outras áreas, não só para a área ambiental, para áreas econômicas, áreas de tecnologia, em que, mesmo setores, por exemplo, como a economia, percebeu-se que a aplicação desse conceito de desenvolvimento sustentável era importante, porque a forma como a economia mundial estava atuando naquele momento era uma forma em que não garantia a continuidade do crescimento econômico mundial de forma sustentável. Ou seja, algumas nações estavam crescendo muito e outras nações não estavam crescendo. Ou seja, a sociedade estava ficando de forma desigual, em que algumas nações tinham a capacidade plena de continuar crescendo e outras não. A partir dessas ideias, o desenvolvimento sustentável começou, então, a englobar conceitos que envolvem outras áreas, como, além do conceito de ser ambientalmente correto, de ser socialmente justo. Por que socialmente justo? Porque é possível ou é necessário que, para que a população humana cresça de forma sustentável, que isso ocorra de uma maneira social, em que todas as camadas da sociedade tenham condições de se desenvolver. Economicamente viável, ou seja, as atividades têm que ter o viés econômico, porque nós vivemos, salvo e guardo algumas nações, num mundo em que o sistema monetário, o sistema de capital, governa nossas atividades. Então, é necessário que as atividades tenham, sim, um lucro, que elas tenham uma questão econômica que lhes garante o sustento, de forma que ela possa começar e não tenha que terminar, que ela possa ter uma continuidade. Então, a partir disso, dessas ideias, o desenvolvimento sustentável passou a ser englobado não só na área ambiental, mas também em outras áreas. Porém, na área ambiental, por ser a origem disso, essa ideia de desenvolvimento sustentável, ela, então, levou a uma percepção de que, para que isso ocorresse, era necessário que se criassem regras, modelos, atividades ligadas a isso, para que pudesse alcançar esse desenvolvimento sustentável, em que essas atividades gerou o que chamamos hoje de gestão ambiental. Então, nesta unidade, nós comentamos rapidamente aqui sobre esse breve histórico do desenvolvimento sustentável, e é importante que vocês vejam no e-book, nas atividades que são indicadas na unidade 1, para que possam complementar o que tratamos aqui nessa videoaula. Ok? Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto